O sétimo congresso do PT mostra a força da nossa militância, a alegria de todos por Lula livre, por ele estar aqui ao nosso lado, nas tarefas que o povo brasileiro espera de nós, que é barrar os retrocessos na educação, na saúde, que é apontar caminhos para o Brasil, gerar emprego, crescer, se desenvolver e, principalmente, impedir que Bolsonaro continue colocando o país nesse clima de tanta insanidade. Debates importantes, teses, decisões. É o sétimo congresso mostrando a força do PT e o nosso compromisso com o Brasil.